Bom dia pessoal, vamos começar mais um dia, claro que vamos, e hoje é dia 2 de julho de 2022, é um sábado de manhã e conforme vocês viram no título do vídeo, eu vim fazer a minha resenha de 7 dias do Serum Preenchedor do Cronos que eu comprei recentemente, já fiz vídeo aqui no canal, essa joia de produto, porque só a embalagem sim é uma joia, é um presente eu já me apaixonei de cara pela embalagem e vou contar pra vocês como tá sendo essa minha experiência usei por 7 dias e eu já estou notando resultados, mas antes de eu começar a falar nesse produto, como que eu faço a aplicação dele ele é um complemento do resultado do meu skincare diário, beleza? Beleza, então vamos lá então eu antes de aplicar esse produto, o que que eu faço? Eu passo a minha água micelar da Nivea Bifásica pra deixar o rosto bem limpo, pra poder tá recebendo então o nosso Serum Preenchedor eu gosto de usar o algodão em disco, mas como estou sem, eu tô usando o normal mesmo não é por isso que eu vou deixar, né, de fazer aí a minha rotina então assim, por que que é importante a gente limpar o rosto antes de aplicar os nossos produtos? porque gente, se a pele tá limpa, ela não vai absorver todos os nutrientes necessários daquele produto, tá? então ó, eu passei ele, ó, sempre sai, eu uso um lápis que ele é bem concentrado o Petruco da quem disse Berenice, ele sempre transfere, então geralmente quando eu acordo de manhã, tem ainda um pouco do lápis, ó, frente, verso ok, aí eu venho com a minha vitamina C da Garnier que essa daqui eu nem sei se eu ainda vou ter para fazer o vídeo pra vocês porque essa daqui já tava, não, tem esse aqui já tá bem no finalzinho, eu gosto muito dessa vitamina C de verdade, ó aplico no rosto e aí, agora sim eu venho então com o meu serum preenchedor do Cronos essa linha aqui assim como eu falei já no vídeo anterior ó, vidro é outro resultado, é outra entrega de produto esquece serum com com embalagem de plástico gente, toda vida vidro que mantém todas as propriedades do produto 100%, tá então assim, ó eu venho aqui, eu coloco umas gotinhas nele aqui faço assim e aí eu sempre começo pela minha pequena grande testa então o que que eu percebi nesses últimos sete dias claro que como eu faço meu skincare diário a minha pele ela entrega um resultado super bom mas assim, gente ele tá muito lisinho de verdade ontem eu ainda tava deitada na cama assim, eu tava notando o quanto que a minha pele assim, ela tá uniforme ela tá super lisinha mas eu sinto o resultado do produto aqui assim, na região das bochechas na testa na testa eu não tô sentindo tanto parece que aqui ela tá mais áspera e aqui ela tá mais lisa e mais preenchida o que eu ia falar é que esse serum aqui ele é da família do do bio hidratante eu tenho um vídeo aqui no canal de um primeiro vídeo do aqua gel que eu usei dessa linha aqui então eles são muito bons porque assim eles absorvem 100% na pele e o resultado que essa linha do Cronos da Natura entrega é realmente uma pele muito lisa é um resultado de uma pele bem viçosa bem tratada então assim realmente eu achei que foi um excelente investimento pelo menos nesses sete primeiros dias eu noto que assim o quanto que a minha pele tá lisa só realmente me chamou a atenção o porquê que ela ainda tá um pouco áspera aqui nessa região da testa aí eu peguei veio o manualzinho desse produto o que que ele fala que ele entrega em sete dias ele diz assim ó após sete dias aumenta o preenchimento e a hidratação nas camadas intermediárias da pele prevenindo as rugas de ressecamento então assim realmente ele entrega isso sabe porque aqui nossa o toque sabe assim gente eu vou arriscar tá até uma pele de bebê assim eu tô sente que ela tá lisinha que ela nossa ela é muito sedosa muito macia só que aqui eu ainda não tô tendo o resultado que eu gostaria nessa região eu não sei se aqui é porque eu tô tendo os meus primeiros sinais de ai gente não vai aparecer eu vou tentar tirar uma foto e deixar lá no meu instagram arroba vlog da beta que eu sinto que eu tô começando a ter umas linhas de expressão aqui nessa região e eu tenho uma ruga que assim ó então eu porque que eu sei as vezes que o produto é muito bom porque quando eu começo a usar essa ruga vamos dizer assim que é de expressão ela começa a sumir então por isso que eu tô achando essa região aqui eu acho que vai ser a região que eu vai ter os meus primeiros sinais assim de de idade mesmo de rugas né e aqui eu não consigo sentir essa hidratação que eu tô tendo aqui do lado mas então eu vou continuar usando o produto vou continuar e ai eu vou vim contar pra vocês daqui a 15 dias como é que tá esse resultado porque realmente eu tô fazendo um acompanhamento aqui porque que ainda tá essa região um pouco áspera tá então assim eu tava já pra comprar um serum o que me levou realmente a comprar esse aqui foi a confiança de já ter usado o outro produto da mesma linha que eu já sabia que era um excelente resultado tá vou deixar aqui na tela pra vocês acompanharem eu termino aqui de passar só esse produto no meu skin hair não além disso ai eu me enganei vocês porque antes de passar esse aqui eu ainda passo um óleozinho do Boticário paciência agora já foi vou continuar com meu skin care normal ai eu esqueço gente paciência passou mas eu continuo com os outros iguais ó eu tenho esse aqui do Aqua Jelly que ele é 100% ácido hialurônico esse aqui é do Boticário só que esse daqui esse produto eu não tava dando tanto valor pra ele mas como ele é 100% ácido hialurônico ele é um excelente produto mas olha a diferença claro não são os mesmos resultados mas não é a mesma proposta mas olha só aqui plástico e aqui vidro qual que vocês acham que meu coração bate mais forte gente toda vida vidro toda vida porque o vidro ele mantém as propriedades do produto simples ó ainda venho com o meu antissinais do Revitalift aí eu fui ter gente falando assim nossa mas como é que tu sente o resultado desse monte de produto que tu passa no rosto gente quem tá acostumado a cuidar do rosto sabe exatamente dos resultados que cada um proporciona isso é fato só quem faz sabe hidratante labial da Nívia tá vendo não esquece nunca do hidratante porque a boca também tem ainda mais no inverno né ó meu cremezinho de óleos que eu tô usando por enquanto esse aqui é da La Mer que já tem vídeo aqui no canal que eu tenho que fazer a resenha dele porque ele já tá quase acabando esses dias uma inscrita me perguntou onde que eu comprei gente tem vídeo aqui no canal tá então vamos lá tem muito conteúdo aqui que eu passo o dia a dia compartilhando com vocês e esse daqui que é o meu clareador de olheiras que infelizmente a Natura descontinuou a venda desse produto e eu não sei por quê porque ele é um produto excelente pra região do olho ó então esses aqui são os meus produtos de skin care aí uma amiga inscrita aqui do canal perguntou assim Beto se eu usar só a água micelar e o Cronos vai dar resultado da minha pele vai gente claro que vai dar resultado e se tu fizer todos os dias durante 30 dias tu já vai notar a diferença mas hoje eu abriria mão de outros produtos pra usar só esses dois claro que não porque eu entendo que cada produto que eu uso aqui que eu mostrei pra vocês eles apresentam um resultado diferente e um vai compondo o outro tá então essa foi a minha resenha de 7 dias do Cronos do Serum Preenchedor se você já comprou esse produto ou tem alguma dúvida deixa aqui nos comentários porque eu vou adorar saber desejo que você tenha um dia abençoado cheio de coisas boas na família e no trabalho porque também é super importante se inscreve aqui no canal me ajuda a crescer cada vez mais aqui na plataforma um super beijo fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau